Oiê, bora lá aprender a fazer tutu de feijão. Pensa que eu sou filha de mineiro, neta de mineiro, tem que gostar de tutu de feijão, né gente? Hoje eu vou fazer um jeito diferente, que já é o segundo que eu dou aqui no canal. Fica bom, bom demais. Mas antes deixa eu me apresentar, meu nome é Uzeleonel e você tá aqui em casa comigo. Bora lá pra receita? A primeira coisa que eu fiz, eu já deixei o feijão de molho. Aqui eu tô usando o carioquinha, deixei até aqui pra mostrar pra vocês, que é o carioquinha. Mas você pode fazer com o feijão da sua preferência. Quer com o branco, faz. Quer com o preto, faz. Faz com o feijão que você mais gosta, entendeu? Não fica aí pensando, ai faço ou não faço. Vou tampar a panela, pegou pressão, abaixa o fogo e deixa por 20 minutos. E agora também vou colocar pra ferver essa água, porque eu gosto de dar uma ferventada na linguiça. Tô usando a linguiça cheiro verde. Várias pessoas me perguntam quando eu uso essa linguiça. Ah, Uzeleonel não tem na minha cidade. É uma linguiça fresca, entendeu? Uma linguiça fresca que é temperada com cheiro verde. Então, se não tiver na tua cidade, quer fazer com a calabresa? Faz. Quer fazer com a toscana? Faz. Faz com a linguiça aí que você mais gosta. Eu sou apaixonada por essa daqui. Eu coloquei água pra ferver, porque pra gente cortar vai ficar muito mais bonito. Vocês sabem que eu gosto de fazer isso pra dar um acabamento melhor. Então, ferveu a água, vou colocar ela só uns 5 minutinhos, de 5 a 7 minutos, pra ela ficar firminha e a gente cortar. Tá. Combinado? Vou abrir isso daqui pra gente já colocar ela pra cozinhar. Para tudo, porque eu esqueci. Olha aqui que eu tava esquecendo. A pelinha do bacon, que vai deixar esse feijão muito saboroso. E, gente, não é só isso que eu esqueci, não. Acho que eu tô doida. Esqueci de colocar aqui também a folha de louro. Ela é a última receita do dia que eu tô gravando, gente. Daí bate o cansaço, essa mulher aqui começa a errar tudo. Olha só, separei isso aqui pra dar sabor. Tira a pelinha do bacon e coloca ali no freezer, entendeu? Coloca ali no freezer e vai usando pra fazer feijão. Ensinei aqui no canal, hein? Feijãozinho com a pelinha aqui do bacon. Agora sim, agora sim. O louro e a pelinha do bacon. Agora vamos esperar essa água ferver. Já tá fervendo. Vamos colocar aqui. Vamos contar 5 minutinhos. Dá pra cortar também, gente. Se não quiser fazer isso aqui, você pode cortar na faca também. Só que eu acho que assim fica mais bonitinho. Por isso que eu gosto. Deixa eu dar uma mexidinha pra ficar tudo ali debaixo da água. Pronto, pronto. Deixa eu escorrer. Já escorri. Agora eu vou cortar. Mas enquanto eu corto, o que que eu vou colocar? Vou esperar esquentar um pouquinho e vou colocar o bacon pra fritar. Enquanto isso, vamos cortando aqui. A nossa linguiça cheiro verde. Se você ainda não é inscrito no canal, já desce agora. Faz sua inscrição. E assona o sininho pra receber todas as notificações. Vamos lá. Vamos cortar aqui. Vocês viram como fica bem mais fácil pra cortar? Porque ela fica firminha. O bacon tá cortado em cubinhos. Vamos fritar agora o bacon. Deixa ele aí. Enquanto isso, vou continuar cortando aqui a nossa linguiça. Já cortei. O bacon tá aqui. O que que eu vou fazer agora? Vou cozinhar os ovos. Vou colocar água pra ferver. A hora que a água começar a ferver, eu vou colocar os ovos. E eu quero com a gema mais molinha. Eu quero ela mais cremosa. Então, eu vou deixar oito minutos, tá? Ó, oito minutos. Se você quiser a gema mais firme, mais durinha, deixa doze minutos. Combinado? Serveu. Vou colocar oito minutinhos. Só que a hora que você tirar, você já tem que tacar ou numa água gelada, ou colocar embaixo da torneira pra resfriar. Tá bom? Senão, não vai adiantar nada. Já tá fritinho o bacon. Vamos tirar. E nós vamos fritar a linguiça aqui nessa gordurinha deliciosa do bacon. Deixa eu tirar aqui, gente. Vai ser mais fácil. Pronto, pronto. Agora, vamos fritar a linguiça. Pronto. Começou a ferver. Detalhe, o ovo, pra ser esse tempo, tem que estar na temperatura ambiente. Ai, gente, vou colocar aqui, que eu tô com medo de me queimar. Vou colocar aqui, né? Pronto aí agora, hein, gente. Oito minutinhos. Já deu o tempo do ovo. Vou escorrer. A linguiça também já ficou pronta. Nós vamos tirar. Vamos tirar essa linguiça. Colocar aqui. Isso. O feijão também já desliguei. Tá a coisa mais linda. E nós vamos bater esse feijão agora. Sabe que eu dei receita? O outro tutu que eu dei receita aqui, eu não bati o feijão. Eu fiz com o feijão inteiro. Nossa! Vamos lá, qualquer hora. Vamos lá, ler os comentários, hein, churrada. Ai, isso não é tudo mineiro. Ai, não é. Mineiro não faz assim. Falei, gente, eu sou filha e neta de mineiro. Meu pai é mineiro, minha mãe é mineira, meus avós. Eu cresci comendo assim. O que as pessoas, eu acho, que tem que entender é que não tem essa coisa. O certo ou o errado. É o mesmo prato que você pode preparar de diversas formas. Tem que acabar com esse mito. Nossa, eu cresci, porque meu avô, meu tataravô fazia assim. Gente, não tem nada disso. A tua família prepara de um jeito, a minha prepara de outro jeito. Mas continua sendo tutu. E tutu mineiro. Entendeu? Vamos lá, ler os comentários. Vamos lá. Eu vou tirar um pouco desse óleo. Porque é muito pra gente começar a refogar. Vou tirar um pouquinho. Deixa eu pegar um... Deixa eu pegar um potinho aqui. Vamos olhar o feijão. Tá lindo, lindo, lindo. Olha isso. Olha isso. Eu já tirei as folhas de louro. Vou bater com esse corinho. Não vou tirar, porque vai deixar um sabor maravilhoso. Enquanto dá uma esfriadinha, porque eu vou bater no liquidificador, eu já vou começar a refogar aqui. O alho. Vamos refogar. O alho. Já vamos refogar. Deixar aqui com esses restinhos de carne mesmo. Esperar esfriar, gente. Tá muito quente aquilo ali pra eu bater. Já vou colocar a cebola, que tá picadinha. Vamos colocar. Vou colocar o tomate, que tá com a pele e com a semente. Vou colocar a páprica. Tô usando a picante. Tempero é do Guedes. Vocês viram que eu tô apaixonada por esse tempero, né? Olha aqui. Que lindo que ele é. Vamos colocar esse tempero. Deixa aqui. E agora eu vou bater, porque eu acho que já deu uma esfriada. Enquanto tá refogando, eu já peguei o liquidificador. Agora nós vamos bater, cadê? Cadê? Aqui. Vamos bater com esse corinho que vai dar muito sabor. Ó. Delícia! Eu vou continuar colocando aqui o resto, gente. Deixa eu colocar. Vou contar uma coisa pra vocês. Não vai ter ovo cozido. Pensa que deu errado. Que eu fui quebrar ele, descascar. Tava mole demais. Ó, gente. Não acredito que eu errei nisso, em algo tão simples. Não acredito. Então não vai ter. Eu vou colocar agora couve picadinha. Eu piquei e repiquei pra não ficar aquela... A hora que você puxa, vem aquele monte. Tão vendo? Ó, eu dou uma repicada, ó. Como é que ela fica. E vocês viram que eu dei uma refogadinha, porque aquela que eu refoguei, eu vou usar pra decorar. Vou colocar metade da linguiça e metade do bacon, porque a metade nós vamos decorar. Aguarda aí, hein, gente? Não vão usar tudo. Metade do bacon. Vou colocar mais. Cheiro verde. Aqui. Só dar um sustinho aqui na couve. Uma pimentinha. Ó, eu ensinei no canal. Ó, que linda. Eu amo, gente. Ó, que bonitinho. Cozinha da Wilza. Pimentinha. Ó, isso tudo é mineiro. Mineiro gosta de pimenta, gente. E agora vamos colocar aqui o nosso feijão. Ó, quase que não cabe, gente. Olha bem, olha bem. Meu Deus. Olha isso. Vou ter que mexer com cuidado, hein? Ó. Ó, vamos temperar agora com sal. Pimenta do reino. Esperar ferver pra gente colocar a farinha. Vamos provar isso aqui pra ver se tá bom de sal, né? Ó, que lindo isso. Vamos provar? Ver como é que tá de sal. Agora é o momento. Provar se tá bonito, né? Eita que por mim eu já comia assim. Pegava uma cumbuca aqui e mandava ver. Tem sal, não. Vou colocar a farinha. Essa que eu tô usando é a branca, não é a torrada. Mas eu prefiro a torrada. É que não tinha em casa, gente. Mas eu gosto mais da torrada. Ó, vamos mexendo. Não deixa muito grosso isso daqui, porque a hora que esfria, isso aqui fica bem duro. Então, calma nessa hora. Mais um pouquinho. Vamos mexendo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Parece que tá mole. Tão vendo? Eu vou cozinhar agora por uns dois minutinhos só. Mas não tá mole isso daqui, gente. Porque a hora que esfria, endurece muito. Então, não abusem. Aqui tem meia xícara de farinha. Pra essa quantidade. Tem duas xícaras de feijão. Já tá pronto. Vou colocar ali. Mas antes de eu colocar, se você ainda não é inscrito no canal, já desce, faz sua inscrição. Deixa o like. Assona o sininho pra receber todas as notificações. e segue a gente nas redes sociais. Combinado? Vamos lá. Vamos colocar aqui. Deixa eu mostrar a textura pra vocês, ó. Tá vendo como é que fica? Agora nós vamos decorar. Acho que eu tava doida quando eu fiz duas xícaras de feijão, porque rendeu muito. Exagerado essa mulher. Vamos colocar aqui em volta essas linguiçinhas. Vamos colocar couve. Vão faltar os ovos, tá, gente? Vão faltar os ovos aqui pra ficar mais bonito. Não tá feio? Não, tá lindo. Eu achei que ia ficar bem pior. Nossa. Obrigada. Agora vamos colocar o bacon aqui. Ó, que lindo que ficou. Agora eu vou provar aqui junto. Deixa eu pegar um pratinho, gente. Ó, aqui o pratinho. Vou provar. Nossa, nem coloquei minha toalhinha aqui hoje. Ó, que relaxo. Hã? Ó, vocês estão vendo? Um pouquinho, ó, como ele já endureceu. Por isso que não pode colocar muita farinha. Vão por mim. Não coloquem muita farinha, porque senão vai ficar muito ruim, gente. É óbvio que eu vou colocar aqui, né? Eu mereço. E vamos provar essa delícia. Vamos provar. Hum, olha isso, olha isso. O sabor que aquele corinho do bacon deixa nesse feijão é fora do comum. Solta aquele saborzinho de defumado. Vocês não têm noção. Tem que colocar. Não dá pra fazer sem, hein? Junta aí o corinho e manda ver, ó. Beijo, beijo. Bom demais, Sala. Tá caprichado, não tá? Mereço o like de vocês? Mereço. Então faz favor. Já desce e deixa o like. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. 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 fazer com o feijão da sua preferência, quer com o branco faz, quer com o preto faz o branco, o preto não é barulhento, é um perigo aqui posso ir? ela não tem noção de barulho